no final desse período de tiro depois eu vou tirar convido vocês a passarem lá na plataforma e dar um dislike dê um dislike lá no vídeo quanto mais dislikes, melhor para o canal para que a FFJ desista dessa ideia de colocar as coisas no Youtube eu fiz concurso para o professor no Aperto do Youtube então deixe seu dislike lá, eu já deixei o meu tá bom? é... bom dito isso tô cansado mas não tô desanimado a gente tá chegando aqui já na parte final da matéria da primeira prova eu gosto desses papos excelente a gente tá chegando ao final da matéria da primeira prova já né? é verdade? então isso significa que a gente vai poder fazer bastante revisão vamos fazer provas, vamos fazer uma lista de exercícios beleza? beleza? eu já deixei uma na aula passada eu deixei com vocês eu não coloquei aqui né? eu vou colocar aqui na plataforma do Apox agora a gente vai dar uma olhada nela tá bom? enquanto isso o pessoal vai chegando aí eu vou desanimar o resto da turma aí dando as boas-vindas a todas sempre né? só um segundinho, tá jovem? enquanto você vai acertando aí vamos lá deixa eu botar já na caixinha deixa eu mandar pra vocês por aqui também deixa eu mandar aqui pra vocês através do nosso chat aqui professor, eu tenho uma dúvida na lista de analisar, porém quanto é a relação do tema geral a gente vai discutir, tá? a gente vai discutir vou pro final vamos ter esse tempo aí tá, mandei a lista 3 pra vocês não quer dizer que eu não vou rever as anteriores nós vamos fazer uma prova simulada de períodos anteriores mais de uma antes da antes da nossa prova do curso beleza? deixa eu abrir essa lista aqui gente às vezes o cara quer falar mal de funcionário público boa, mas é complicado a gente precisa de que as coisas funcionem internamente da universidade de Jesus que dificuldade não funciona você vê a lista aqui 3 né? ela já usa conceitos que a gente vai fazer agora então a primeira parte da aula eu vou fazer algumas coisas e aí eu já vou começar a fazer a lista com vocês eu preciso só de fazer introduzir aí um pouquinho algumas algumas coisas aí ok? muito bem deixa eu compartilhar com vocês já tá lá na caixinha Dropbox mas não, tá eu vou colocar mas eu me lembro de ter colocado na aula passada pra vocês de qualquer forma é deixa eu colocar pra vocês agora deixa eu compartilhar aqui deixa eu compartilhar aqui com vocês a tabelinha de transformadas da plástica que vai ajudar bastante ok? muito bem bom, a primeira prova é até inclusive transformada de Laplace acabou então a gente tá chegando na matéria da primeira prova na parte final ok? dito isso alguém gostaria de fazer alguma observação? alguma pergunta antes? desculpa a minha aparência eu não consegui me preparar hoje fazer barba uma banha eu tomei mas tem tido muito trabalho esses cursos eles dão muito mais trabalho que o curso presencial pode acreditar pra vocês também imagina bom gente então vamos que se vamos vamos aqui pro que interessa deixa esse cara feio que sou eu que sai da tela vamos lá vamos que se vora não tem nada melhor que lidar com vocês se não tivesse vocês então vamos lá deixa eu fazer a tabelinha deixa eu colocar a tabelinha aqui deixa eu abrir a tabela valendo valendo vou botar a câmera aqui muito bem hoje vai ficando melhor a posição da câmera aqui com o tempo eu estou tentando comprar uma câmera tentando comprar uma câmera um colega meu conseguiu tem que ser chinesa né que vem lá do teto e ela joga por cima assim ela tem dois problemas eu não estou encontrando e é meio cara mas pelo que eu jeito pelo que eu estou vendo vai ser necessário daqui pra frente então chegando a gente vai melhorar esse sistema aqui então aula aula de hoje deve ser aula 6 maravilha vamos lá então a gente está falando de que gente a gente está falando de transformada de Laplace professor você já colocou já escaneou e colocou lá na caixinha Dropbox a última aula as notas da última aula notas da aula não eu tenho notas de aula que tem a ver com a teoria transformada de Laplace mas notas da aula eu não coloquei ainda porque professor cara muita coisa eu acabei me esquecendo vou falar uma parada pra vocês olha como eu acabe você ter certeza que eu não estou mentindo eu acordo as vezes eu vou dar aula eu não sei qual é o curso porque são três cursos distintos mais um de leitura com os alunos e alterna muito eu falo caraca o curso que eu vou ter agora porque eu acabo me perdendo algumas coisas eu acabo esquecendo a rotina mas eu estou tentando melhorar nesse aspecto melhorar vamos lá transformada de Laplace só pra lembrar vocês não dá pra você não conhecer a definição de transformada de Laplace transformada de Laplace de uma função transformada de Laplace de uma função essa tem uma função aqui a gente vai considerar essa função definida sei lá de zero a infinito ela pode ter sinal estou pegando só um pedaço dela aqui por exemplo eu vou pedir que essa função seja contínua por partes isso quer dizer que as descontinuidades dela são por saltos ou seja os pontos onde ela é descontínua um ponto onde ela é de descontinuidade nesse ponto existem os limites laterais eu vou pensar que a variável aqui é T pra ficar mais compatível com a notação que se usa por aí então T tende a zero pela esquerda esses limites eles vão existir e são finitos isso é que é dizer isso é que é você tem uma descontinuidade por saltos e o valor da função no ponto dane-se não me importa não me importa tá certo? eu peço apenas que os limites laterais sejam finitos e portanto o salto de um lado pro outro acaba sendo finito beleza? então esse tipo de função que a gente vai lidar outra coisa que eu peço que essa função eu vou pedir eu vou pedir que ela é de ordem exponencial não gosto dessa notação? significa o que? significa que ela é controlada por uma certa exponencial tem uma constante aqui a constante não enche muito o saco mas que tem uma certa exponencial que a controla correto? para algum par para algum par é claro ela é controlada por uma exponencial as funções que você lida elas são isso aí é para você ter a convergência de uma certa integral que integral é essa? uma integral imprópria que integral é essa? então se a sua função satisfaz essas duas propriedades continua por partes e é de ordem exponencial nesse caso nós definimos a transformada de Laplace dela como uma nova função de uma variável S também se costuma chamar assim F maiúsculo de S isso é questão de notação essa transformada vai ser definida como a integral de zero a infinito você pega a sua função seria como calcular a área dela sobre o gráfico dela a área algébrica isso é uma integral imprópria mas aí você vai colocar uma função peso exponencial de menos S T isso aqui você vai definir para um certo valor para o S maior que um certo valor aqui onde você vai ter a convergência disso aqui observe que se o gráfico da sua função o gráfico da sua função observe que tem uma certa área e você está multiplicando por algo que vai comprimindo esse gráfico exponencial de menos S T estou pensando em T e S positivos o limite se você fixar um S se você fixar S maior do que zero fixado está certo o limite exponencial de menos S T quando T tende a infinito é zero na verdade então você está você está multiplicando por um peso que vai baixando né exponencial de menos S T se você pensar por exemplo o S está fixado a variável é T e a variável é T em T igual a zero isso vale 1 e depois vai baixando esse é o gráfico de menos S T então você está pegando o gráfico da sua função e está diminuindo mas será que essa integral converge aí você entra o fato que a sua função é de ordem exponencial você pega a sua função e você está multiplicando ela por esse peso aqui o S está fixado tá então isso aqui é menor igual isso é produto dos módulos né como a F é de ordem exponencial você tem alguma coisa assim para F e o outro é exponencial de menos S T então isso aqui dá uma certa constante A que não importa exponencial de M menos S T essa área aqui dessa curva vai ser finita se M menos S for negativo ou seja para S maior do que M M menos S é negativo e aí a integral de zero a infinito exponencial de M menos S T de T essa integral aqui é finita então isso mostra que a partir de um certo instante que depende da ordem exponencial da função essa integral aqui converge essa integral imprópria ela dá um valor finito esse valor finito é a transformada de Laplace da função para isso você pede que a função seja de ordem exponencial ok olhando para as maiores das funções você vai saber já de antemão se ela é de ordem exponencial ou não ok isso é apenas uma observação porque que se pede ok muito bem é bom isso é a transformada de Laplace a propriedade da transformada de Laplace olha transformada de Laplace eu estou supondo que F e G aqui são funções para as quais você vai calcular satisfazendo um e dois antes ou seja contínuas por partes e de ordem exponencial você vai calcular a transformada de Laplace por exemplo da soma delas está certo isso é a soma das transformadas de Laplace gente não se esqueça a transformada de Laplace ela vai ser uma função de uma nova variável a F é uma função de T essas moças aqui serão funções de uma nova variável S tá então a transformada da soma é a soma da transformada a diferença também transformada de uma constante vezes F que é constante vezes a transformada de F claro linearidade é só você jogar dentro da integral ok agora não vale não vale não vale mas isso vocês já são esse problema em cálculo 1 talvez eu tivesse cálculo 4 não vou ter transformada do produto se dizer que isso é igual ao produto das transformadas opa rapaz o mundo seria bom demais se fosse assim não é verdade não é verdade não é verdade tá bom também não é verdade o clube quociente também não não é verdade que a transformada de F elevado a N é a transformada de F elevado a N também não é verdade óbvio porque não vale para integral né integral do produto não é o produto das integrais então o que você espera que aconteça aí correto nós já vimos ó nós já vimos algumas transformadas nós já vimos algumas transformadas ó transformada da função constante igual a 1 1 sobre S transformada da função E AT de 1 sobre S menos A ok vamos ver mais daqui a pouco a gente vai abrir a tabelinha tudo isso vai estar lá então tranquilidade tô só lembrando o que a gente já viu não tem desespero tá bom 3 nós já vimos a transformada do cosseno de AT é uma função de S que dá S sobre S2 mais A2 a transformada do seno de AT dá A sobre S2 mais A2 gente não vou seguir muito vamos abrir a nossa tabelinha vamos abrir a nossa tabela aqui tabela de transformadas de Laplace agora vocês vão acompanhar comigo aqui ó tem as bem simples no início tá vendo aí não tá transformada do 1 é 1 sobre S a gente tinha feito ah do T elevado a N isso é N fatorial sobre S a N menos 1 tá não vou fazer essa conta prova por indução a gente já fez a do T já deu de bom tamanho a exponencial a gente fez da S menos A então a transformada do seno da A sobre S2 mais A2 é do cosseno eu fiz agora vem a parte um pouco mais delicada da tabelinha que é essa parte aqui tá essa parte aqui ó deixa eu isolar melhor eu vou começar aqui mais uma vez essa a gente já fez olha eu vou considerar aqui função degrau unitário só degrau unitário colher você vai escolher um número qualquer complexo aqui complexo uma constante aqui e você vai considerar a função u c de t que é zero para t menor que c maior ou igual a zero por exemplo certo e um para t maior ou igual a c o valor da função no c se é zero ou um não importa muito o que importa são os limites porque a gente vai estar trabalhando a gente está trabalhando com integrais professor oi é o senhor poderia virar um pouquinho a câmera porque está um pouquinho aí melhorou obrigado foi mal cara não tranquilo obrigado aqui meu querido então eu vou escolher um valor c aqui e a minha função vale zero até o c aí chega no c no c ela passa a valer um você pode encontrar em alguns livros a função valendo zero inclusive no c e um a partir do c a diferença que você vai fazer é nenhuma porque a gente está calculando uma integral e o valor da função em um ponto não importa nesse caso o que vai importar são os limites tá bom mas em geral toma-se a função como valendo um a partir do c e sendo zero até mas não inclusive o c essa é a função degrau claro não é um degrau você vem andando aqui e depois pô pulou pra outro degrau unitário porque você pulou um então a gente já fez o cálculo dessa transformada de Laplace e a transformada de Laplace dela deu era só fazer a continha e nós já fizemos a conta deu exponencial de menos c s ou menos s tanto faz sobre s rapaz interessante né uma função simples né deu uma transformada de Laplace razoavelmente complicado né como é que você faz eu simplesmente usei a definição cara integral de zero é infinito mas a integral passou a ser de c é infinito e de zero a c ela era zero a gente já fez essa conta tá bom então segura segura essa essa função aí outra coisa que nós já fizemos tudo isso professor você quer que eu me lembre disso tudo eu não é só você ter a tabela na mão a tabela inclusive tem uma segunda página aqui de coisas que a gente vai ver com o tempo mas eu já andei bastante nela é só você botar a tabela gente até nos tempos do unificado até nos tempos do curso unificado presencial tempos falecidos já o cara te dava a tabela de transformar de Laplace nas costas da parte da prova não se espera que você decore isso se espera que você tenha visto alguma vez na vida e aí que você saiba usar é outra coisa ok bom uma última observação é se você tomar eu vou fazer com vocês aqui vou tomar a derivada enésima de uma função aqui f ou tanto faz tá certo isso aqui é escrito vamos lá se você tomar a transformada de Laplace da derivada enésima de uma função y né você tem aqui uma função y de t tá certo aí você tem as derivadas né até a ordem n tá isso aqui pra ter maior ou igual a zero então a derivada a transformada de Laplace da derivada enésima é sn a transformada de Laplace e assim e assim sucessivamente até você você tem aqui ó s y você vai aumentando a ordem n menos 1 em zero menos o último cara é a derivada do y de ordem n no zero exemplo a derivada a transformada da derivada primeira é s a transformada da a derivada da função menos o valor da função no zero é assim que você usa a forma a derivada a transformada da derivada segunda é s2 a transformada de Laplace dela menos s o valor dela no zero menos a derivada no zero tá certo? aqui é menos 2 aqui é menos 1 tá na tabelinha aí deixa eu admitir um colega aqui se você tivesse por exemplo a derivada terceira aí seria s3 a transformada da derivada s3 L y menos s2 y de zero e aí vai s y linha de zero menos y duas linhas de zero e assim vai ok? beleza? muito bem então a gente vai usar a gente vai usar essa expressão aqui para resolver certas equações diferenciais tá bom? deixa eu ver se eu quero pegar já puxar alguma coisa mais já dessa tabelinha bom tem esse tem essa relação aqui agora que é a última relação interessante dessa fase inicial que eu quero fazer com vocês então eu vou escrever a relação aqui você pegar uma função tá certo? pegar uma função tá vendo? e multiplicar essa função aí você dá uma atrasada nela aqui tá bom? vamos fazer isso no exemplo mas deixa eu fazer em geral primeiro e multiplicar pelo degrau isso é equivalente a você multiplicar a transformada de Laplace dela por menos c s uau diabos quer dizer isso? então deixa eu parar aqui o compartilhamento eu vou escrever essa fórmula aqui e a gente vai tentar entender o que é essa fórmula ó a fórmula é a seguinte você pegar uma função f de t você vai atrasar essa função em c e vai multiplicar pela função degrau aí você vai calcular a transformada de Laplace disso isso aqui é exponencial de menos c s vezes a transformada de Laplace da f uau por que isso professor que diabos é isso que diabos é isso eu vou começar fazendo o seguinte se você me permite olha só eu vou olhar o que é a transformada de Laplace da f só para lembrar professor isso aqui é a integral de zero infinito exponencial de menos st f de t dt essa expressão você tem que ter na cabeça beleza muito bem agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar essa função aqui pegar esse valor aqui eu vou dar uma quebrada nele eu vou multiplicar ele dos dois lados por exponencial de menos sc então isso aqui eu vou chamar isso aqui de f de s ó a f de s está aqui transformada de Laplace da f integral de zero a infinito exponencial de menos st f de t dt eu vou multiplicar tanto de um lado esquerdo quanto do lado direito por exponencial de menos sc ou menos cs tanto faz vou multiplicar aqui também exponencial de menos cs isso aqui vai me dar então deixa esse cara aqui quieto e eu vou entrar com esse cara dentro da exponencial dentro da integral isso aqui é uma constante a integral é com relação a t eu vou entrar com ele dentro da integral então você vai ficar com a integral de zero a infinito exponencial de menos cs exponencial de menos st f de t dt certo Arnaldo? então eu vou agora arrumar isso aqui pode? pode como é que você vai arrumar isso aqui? vou fazer o seguinte vou integrar de zero a infinito sempre vou colocar isso aqui em uma exponencial só exponencial de menos s eu vou botar o menos s em evidência tá bom? ok? aí você vai ficar com t mais c correto? f de t dt certo? então eu vou levar isso pra outra página vou levar isso pra outra página aqui mas eu vou fazer um drone aqui pra você poder enxergar o que tá acontecendo vamos trazer lá da página anterior exponencial de menos sc f de s está dando igual a integral tô só copiando hein? exponencial de menos s t mais c r t dt só copiei só copiei o que eu tinha e copiei aqui pra cá agora eu vou olhar essa integral aqui e vou ter que entender o que tá acontecendo aqui beleza? me ajuda aí? hum ajuda tio Bruno aí olha aqui você tem tio Bruno você tem aqui um negócio interessante né? por quê? porque eu vou chamar essa variável aqui nova vou chamar de T maiúsculo o T maiúsculo vai ser Tzinho mais C beleza? então o Tzinho é T menos C a diferença deles é uma constante o DTzinho e o DTzão são iguais essa integral aqui então ó aqui é T minúsculo indo de zero a infinito o T maiúsculo ele é T minúsculo mais C então se esse cara vai de zero a infinito o outro vai de C a infinito e aqui eu vou ter exponencial de menos S ele T maiúsculo e aqui vai ser a função F T minúsculo é T maiúsculo menos C o D T minúsculo e DT maiúsculo são iguais gente o que que tá acontecendo? eu estou integrando de C a infinito não mais de zero a infinito né? mas eu posso transformar essa integral aqui numa integral de zero a infinito ah posso como professor você vai transformar essa integral numa integral de zero a infinito é mole? é só eu pegar e escrever de zero a infinito aí você tem exponencial de menos S T F em T menos C DT ah professor mas essa aqui era só de C a infinito você tá integrando de zero a infinito você vai estar introduzindo um pedaço que não tinha antes ah é verdade então pra não introduzir esse pedaço eu vou multiplicar por uma função de grau eu vou multiplicar por uma função que de zero a C ela é zero e de C a infinito ela é um aí eu posso transformar essa integral nessa é só pegar aqui e colocar a função de grau aqui o C de T porque aí de zero a C ela é zero vai dar exatamente e de C a infinito ela é um vai dar exatamente a mesma integral só que essa integral aqui agora essa integral aqui agora eu parti da integral de infinito de C a infinito eu passei de zero a infinito multiplicando pela função integral essa integral aqui agora ela é tão somente a transformada de Laplace da função U C vezes FT menos C calculada no ponto S então a fórmula que a gente obteve é a fórmula que você tinha vista anunciada a transformada de Laplace de UC aí tanto faz se é T maiúsculo ou T minúsculo T T FT menos C isso aqui é exponencial de menos CS vezes a transformada de Laplace de F bom com essas fórmulas a gente já consegue rodar é só você falar em transformada de Laplace e inverso então você vai ter a tabelinha na mão em geral a gente tem uma função e a transformada de Laplace ela me dá transformada de Laplace da função aqui f de T e dá a transformada de Laplace dela integral de menos aqui a gente vai considerar a operação inversa que é dar uma transformada de Laplace e tentar encontrar a função correto? então por exemplo qual é a transformada inversa de 1 sobre S2 aí você vai lá na tabela você vai lá na tabela eu vou fazer só uma vez aqui a gente vai olhar a tabela lá olha gente na tabela aqui eu sei que a transformada de T N é N fatorial sobre S N mais 1 então ó transformada do T N é N fatorial sobre S N mais 1 então vou usar é claro que o N igual a 1 você vai descobrir que a transformada do T é um fatorial que é um 1 sobre S2 então a transformada do inversa do S2 esse L e esse são a mesma coisa tá esse L e esse são a mesma coisa transformada inversa de 1 sobre S2 é T então aqui a resposta é T beleza esse é o primeiro exemplo ok se você perguntar por exemplo vou botar exemplos aqui se você perguntar qual é a transformada inversa ó de 1 sobre S2 mais 3 este professor ó e aí aí você vai lá na tabela vamos lá na tabela aí você fala assim alguma coisa parecida com isso desculpa aí você fala tem duas parecidas tem a do cosseno e a do seno mas a do cosseno não te serve porque aqui é um S a do seno serve então você lembra que é a transformada do seno de AT é igual a A sobre S2 mais A ao quadrado e você vai tentar encaixar isso aqui na sua fórmula então você olha 1 S2 mais 3 aí você fala assim bom isso aqui eu vou o A evidentemente vai ser o raiz quadrada de 3 espero que não caia em minha rede vocês me acompanham ainda? sim me ouvem ainda? sim professor valeu então olha só você vai colher o A aqui como sendo raiz de 3 aí você já vai ficar aqui embaixo S2 mais A2 que é muito parecido com o do seno tá certo? você pode simplesmente fazer uma alteração nessa aqui para não te perturbar você pode pegar essa aqui e escrever assim o L do seno de A dividido por A é igual a 1 sobre S2 mais A2 posso falar para cá se fosse S eu não poderia o S não pode entrar o constante pode então você já escreveu 1 sobre S2 mais 3 como 1 sobre S2 mais A2 a transformada inversa desse cara então transformada inversa do 1 sobre S2 mais 3 vai ser o seno do A que é o A mesmo raiz de 3 T dividido por A raiz de 3 aí não tem segredo cara aí não tem segredo amiguinho vamos ver a nossa lista vamos ver a nossa lista agora que eu quero ver vamos ver se a lista sai ó abri a lista vou dar uma diminuidinha nela mas não eu nem vou começar fazendo a primeira questão já que a gente eu vou daqui a pouco faço já que a gente tá falando da segunda aqui ó segunda questão da lista 3 segunda da lista 3 contato transformado inversa tá ele deu uma aqui uma função aqui S2 mais S então deixa eu fechar já copiei e vamos ver vamos fazer agora por nós mesmos né vamos botar essa página aqui com página 10 vamos começar né aquela série lavou tá novo então vamos aqui ó 10 ó vamos colocar aqui a nossa função que é a nossa transformada de Laplace em questão né 1 sobre S2 mais S e aí o cara quer saber quem é a transformada inversa seria uma Fzinha de T né quem é gente na tabela não vai ter esse cara aqui já vou te adiantando nem perca seu tempo você tem coisas parecidas S2 mais 1 S sobre S2 mais 1 mais 1 sobre S2 mais S você não tem e agora José então esse procedimento é aquilo que eu chamei de manipulação algébrica no nosso esquema lá você vai fazer você pode fazer assim por exemplo ó 1 sobre S2 mais S você lembra que o S2 mais S ele é S vezes S mais 1 certo Arnaldo? então você tem duas dois fatores né o produto de duas coisas de grau 1 correto? então existe uma coisa chamada decomposição em frações parciais lembra disso? você pega cada fator ó um A sobre o S mais um B sobre S mais 1 eu usava isso pra integrar lá atrás fazia integral assim você vai usar aqui agora pra achar transformada de Laplace inversa ai 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 lembra disso? e agora você faz como? aí você bota todo mundo no mesmo denominador que vai ser S vezes S mais 1 e depois você corta o denominador né então do lado esquerdo você vai ficar com 1 do lado direito você vai ter A vezes S mais 1 mais B vezes S alguma dúvida nisso? se tiver pode falar isso aqui é só decomposição em frações parciais né pra quem não se lembra imagine você por exemplo você tem aqui 1 sexto tá vendo? 1 sexto gente 6 decomposto como produto de primos é 2 vezes 3 então 1 sexto dá pra escrever de uma forma aqui ó A sobre 2 mais B sobre 3 dá pra descobrir quem são entendeu? aqui é até mais fácil mas se você fizer assim aí você tem o que? 3A mais 2B sobre 6 então você procura os inteiros tais que 3A mais 2B né sejam iguais a 1 quem que seria? é só você escolher A como sendo 1 e o B como sendo menos 1 aí você fica 3 menos 2 igual a 1 então você decompõe 1 sexto como o A 1 sobre 2 menos 1 terço se você fizer a conta dá certinho mesma coisa pra frações professor eu nunca vi isso na vida pois é é porque eu tenho que voltar lá e puxar pelo pescoço os professores não mas quem escreve o material do ensino fundamental entendeu? os números primos eles são a base do nosso sistema numérico ah o número é primo se ele sai divisível por ele blá 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 sim papagaio de pirata mas eles são a base do nosso sistema numérico tá certo? você sabe você sabe quem criou os números primos? você faz ideia de quem criou os números primos? alguém faz ideia? pode dar um chute aí não faço a menor adorei a resposta Giovana mas ninguém faz ideia ninguém faz a mínima ideia pode ser sincero ah Jesus pois é como assim? criar os números foi Deus cara foi Deus foi Deus entendeu? ele criou os números ele criou os números primos como base de todos os outros todo número é um produto de primos de potências de primos e essa escrita ela é única menos a ordem entendeu? quando você isso tem a ver com criptografia quando você vai lá e coloca a sua senha no computador né? e aí o o o computador manda aquela senha para o site do banco e checa vamos supor que a sua senha seja 1, 2, 3, 4, 5, 6 o computador não vai mandar essa senha não vai mandar essa sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o banco porque vai ter um pirata no meio do caminho vai ter um vai ter um um boca de sapo desses da vida aí ou uma carne Miranda ou uma Lulu boca de veludo aí tá certo um sapão de repente que vai vai chupar a sua senha vai falar pô senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o cara mandando aqui na minha mão e aí o que que faz? é uma criptografia uma codificação né? essa codificação consiste em números primos o cara troca esse número 1, 2, 3, 4, 5, 6 por um número cavalar tá certo mas esse número cavalar ele é por de primos ainda e a sua senha tá naqueles primos ali vamos supor por exemplo o primo 13 corresponderia ao 1 claro que somos muito mais altos tá certo o primo 17 corresponderia ao 2 então ele vai pegar e não vai mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai mandar por exemplo 13 vezes 17 vai chegar um número imenso mas esse número imenso ele é decomposto em primos e essa decomposição é uma é única se eu fizer aqui se o cara fizer no Japão se fizer em qualquer lugar vai dar a mesma decomposição então o cara vai falar assim ah, decomposição em primos desse número cavalar é essa aqui 13, 17 ah, mas o 13 é o 1 então na verdade ele quis dizer 1 primeiro número da senha ah, o 17 é o 2 então ele quis dizer 2 aí vai receber 1, 2, 6, 4, 5, 6 por exemplo esse é o sistema de código mais primitivo que pode haver mas funciona entendeu? então você saber encontrar a faturação de um número grande em primos e saber se ele é primo já ou não existe um algoritmo que você vai testando todos os caras anteriores quadrado existe um algoritmo razoavelmente inteligente para fazer uma aceleração nesse processo por isso que você tem um tempo para botar a sua senha se não você deixa uma máquina boa trabalhando o dia inteiro ela vai achar a sua senha meu irmão ela vai achar entendeu? então isso é uma coisa muito interessante que as pessoas passam por isso e não ensinam parece que matemática que não é só uma curiosidade é tudo menos curiosidade meu irmão é tudo menos curiosidade isso você usa para tudo principalmente hoje em dia com a informatização da vida a tal da internet das coisas isso aí meu irmão é matemática entendeu? então assim o que você está fazendo aqui agora você está fazendo para polinômios o que se o que se faz para números se já era importante interessante para números imagina que é polinômios entendeu? os caras não ensinam isso eu não sei porquê não precisa de você ser prêmio Einstein prêmio Nobel para você ensinar certas coisas vamos voltar a nossa módica contribuição aqui que é decompor decompor aqui decompor 1 sobre S2 mais 1 1 sobre S2 mais S como A sobre S mais B sobre S mais 1 quando fiz o produto aqui são os primos você consegue dividir o S por alguma coisa que não seja ele ou 1 e o S mais 1 todo todo cara de grau 1 já é um primo nesse ponto de vista de polinômios então botando no mesmo fator comum fazendo como eu fiz para os números aqui você tem que A vezes S mais 1 mais B vezes S dá igual a 1 então isso aqui vai me dar o valor de A e de B por quê? ó vamos aqui para outra página para não ficar bagunçado então eu tenho aqui 1 é A vezes S mais 1 mais B vezes S então você faz aqui por exemplo se você fizer S igual a 0 aqui morre esse você tem que 1 é igual a A vezes 0 mais 1 igual a A você já tirou o valor de A então você já bota aqui 1 é o A é 1 S mais 1 mais B vezes S aqui é gosto do freguês como você vai fazer no final das contas né aqui você tem então que 0 ó 0 né é igual a S em evidência que multiplica B mais 1 gente isso é um S é claro que o B mais 1 tem que ser 0 e o B é menos 1 na verdade quando você tem dois caras de mesmo grau eles são simétricos se um é 1 o outro é menos 1 eles devem ter feito a conta de qualquer forma de qualquer forma o 1 sobre S2 mais S que é a função dada virou A sobre S que é o A o que é 1 sobre S esse é o A mais B o B menos 1 sobre S mais 1 isso aqui é cálculo 4? nada é cálculo 1? nada isso é matéria do sei lá oitavo ano primeiro ano do ensino médio no máximo por favor então a transformada de Laplace em inversa agora desse cara aqui vai ser a soma dessas duas bota aqui o menos 1 menos 1 que ficou bagunçado desculpa gente 1 sobre S quem é que tem como transformada de Laplace 1 sobre S ou seja quem é a transformada inversa de 1 sobre S agendinha globo professor eu vou olhar na tabela vou olhar na tabela professor olha a tabela aqui 1 sobre S é o 1 professor aqui tem um menos e 1 sobre S mais 1 professor 1 sobre S menos A é exponencial de AT então 1 sobre S mais 1 é exponencial de menos T olha gente então a transformada de Laplace inversa desse cidadão dá 1 menos exponencial de menos T da onde sai o C menos professor se fosse 1 sobre S menos A seria exponencial de AT o A aqui é menos 1 então olha que você já fez o primeiro beleza vamos agora fazer o segundo pode não? pode vamos fazer o segundo aqui 1 sobre 1 sobre afimaria vamos escolher aqui vamos escolher um deles aqui eu não vou fazer todos de cara vou fazer todos claro que eu vou vou até mandar a resolução para vocês pode ter certeza mas não vou estragar o prazer desse momento não agora esse cara aqui 1 sobre S 4 menos 1 não sei se eu deixo para vocês e faço o terceiro eu vou fazer esse aqui 1 sobre S 4 menos 1 então vamos lá gente gente que loucura olha só é só decompor frações parciais professor S4 menos 1 eu vou ter que decompor como produto de coisas para saber quais são os bloquinhos lá perfeito S4 menos 1 vê se bate aí com o que você sabe da vida é S2 mais 1 vezes S2 menos 1 esse é um produto notável né tá certo não é professor onde você tirou isso? de onde eu tirei? A2 menos B2 é A mais B A menos B só que o primeiro A é S ao quadrado gente S2 mais 1 não dá para quebrar porque não tem raiz real não tem raiz real já o S2 menos 1 dá para quebrar S mais 1 S menos 1 então S4 menos 1 está quebrado aqui em três cortores esse aqui não tem raiz real então ele não é ele é irredutível isso é igual ao nosso presidente irredutível na bulice então não tem fator comum desculpa não dá para você quebrar em fatores menores tá bom? se a professora de vocês não der aula a partir de um certo dia aí pode saber porquê a liberdade de expressão nesse país acabou agora é tudo na como é que é? tiro, porrada e bomba né? é que maravilha como estamos bem né? bom tá bom demais então olha eu decompus aqui eu fiz a decomposição do S4 menos 1 também quero um préstimo lá do do Queiroz S4 menos 1 vai ser S2 mais 1 vezes S mais 1 vezes S menos 1 tá bom? então eu vou decompor o inverso desse cara vou decompor como sei lá ó um A vou pegar aqui na ordem vou pegar os menores graus primeiro S mais 1 tanto faz a ordem tá? é a questão só de conforto e o último cara é S2 mais 1 agora eu pergunto pra vocês o que que vem aqui em cima? pelo que você sabe de frações parciais vem o que aqui em cima? vem um C? responde aí responde aí vem um C? não CX mais D esse é o cara quando eu crescer eu quero ser igual a você ó vem um CS mais D né? tô usando S aqui tá bom? porque o grau do D cima vai ser 1 menor que o grau do D baixo professor mas vai dar complicado vai nada cara complicado é outra coisa então vamos fazer ó mexe daqui mexe ali mexe de cá mexe de lá você vai ficar com o seguinte ó A tá vendo? ele vai multiplicar os outros dois S menos 1 vezes S2 mais 1 o D vai multiplicar os outros dois S mais 1 vezes S2 mais 1 e o C S mais D ele vai multiplicar os outros dois S mais 1 vezes S menos 1 então você obteve uma expressão aqui que dá pra você calcular plenamente plenamente A, B, C e D essa expressão aqui vai permitir calcular A, B, C e D qual é a ideia aqui professor? sabe o que eu saio fazendo? esse cara aqui ele tem uma raiz aqui ó a raiz é o que? é menos 1 se anula pra S igual a menos 1 esse aqui se anula pra S igual a 1 então eu já vou substituindo esses valores porque eles vão matar muitos coeficientes por exemplo se você fizer S igual a 1 se você fizer S igual a 1 tá? o que que vai acontecer? vai ter do lado esquerdo 1 aqui morre esse ó morre o outro também morre porque tem S menos 1 você fica só com B 1 mais 1, 2 1 mais 1, 2 B vezes 4 4B quando você faz S igual a 1 mata esse mata o outro e você fica com B e multiplica 4 2 vezes 2 então B já é 1 quarto porra molezinha quando você fizer o S igual a menos 1 aí você tem 1 do lado esquerdo do lado esquerdo fica paradão aqui o menos 1 mata este e mata este aqui ó mas ele fica com A né? ó menos 1 com menos 1 menos 2 vezes 2 menos 4 e o A sai menos 1 quarto não é novidade eu falei pra vocês se você olhar a parte de grau 1 os caras surgirem e se compensam se um era 1 quarto o outro era menos 1 quarto beleza professor? beleza e agora pra gente descobrir quem são C e D aí agora você trabalha com outros valores por exemplo S igual a 0 é sempre um bom valor porque mata uma porrada de gente ó se você fizer S igual a 0 ó 1 aqui você vai ter o A que vale 1 quarto menos 1 quarto perdão vezes menos 1 vai dar 1 quarto tá certo? eu tô fazendo S igual a 0 então eu vou ter aqui olha A que é menos 1 quarto vezes menos 1 que dá 1 quarto vezes 1 então dá 1 quarto o B ele já é 1 quarto aqui vai ser multiplicado por 0 mais 1 0 mais 1 vai ser multiplicado 1 quarto correto? fiz o S igual a 0 some todo mundo fica aqui A vezes menos 1 fica 1 quarto B vezes 1 fica 1 quarto aqui agora ó o C não entra porque o C tá multiplicado por S fica D vezes menos 1 D vezes menos 1 menos D então olha menos D é 1 quarto mais né aqui isso aqui é ó 1 sobre 2 passa pra cá 1 sobre 2 D sai 1 quarto mais 1 quarto 1 sobre 2 passa pra cá 1 menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2 D então menos 1 sobre 2 e da mesma forma você vai descobrir o C agora você descobriu todo mundo como você não vai descobrir o C rapaz né como você não vai descobrir o C né como eu posso fazer você tem qualquer valor que você queira ah mas eu já usei os valores fáceis é isso é verdade isso é sério mas usa qualquer outro valor 3 5 7 entendeu ou então você sai metendo as contas aqui substitui todo mundo e acaba descobrindo o valor de D simplesmente comparando de D não perdão de C simplesmente comparando os coeficientes eu tenho uma dica melhor eu tenho uma dica melhor pra você descobrir o valor de C agora e vamos e venhamos eu não fiz antes porque essa aqui era mais fácil né olha só vamos olhar o C o C você vai olhar o coeficiente aqui olha só S com S com S é o coeficiente do S ao cubo é o mais grau mais alto grau que surge do lado direito do lado direito do lado direito qual é o coeficiente do S ao cubo do lado esquerdo perdão qual é o coeficiente do S ao cubo zero e do lado direito do lado esquerdo é zero e do lado direito qual é o coeficiente do S ao cubo vamos ver aqui vai ter S ao cubo vai ter S com S2 vezes A S com S2 vai dar S3 vezes A quanto é o A mesmo menos um quarto então menos um quarto vezes S3 já não estou me escrevendo estou calculando só o coeficiente mas vai ter S ao cubo aqui S com S2 S3 vezes B vai dar o B então quem é o B mesmo? um quarto opa esses dois aqui já vão se matar que bom o último S ao cubo que eu terei é o que? S com S com S vezes C resultado o C é zero ah professor não precisava ter colocado não você nunca saberia ocorreu de C zero agora poderia não ser então eu já consegui tudo até agora gente tudo até agora é só decomposição em frações parciais então eu vou escrever aqui o resultado da minha gincana aqui olha o 1 sobre S4 mais 1 menos 1 perdão tá? está dando A que é um quarto não A que é menos um quarto perdão menos um quarto sobre S mais 1 daqui a pouco vai ficar claro pra você vou botar aqui mais o B que é um quarto sobre S menos 1 mais C S mais D só que o C é zero e o D menos um dois menos um sobre dois então menos um sobre dois vezes um sobre S2 mais um então a decomposição que eu encontrei foi um sobre S4 menos um é igual a menos um quarto de S mais um quarto de S menos um menos um sobre dois S2 mais um gente transformada de Laplace inversa desse cara então agora que começa cálculo 4 vai ser menos um quarto a transformada inversa do um sobre S mais um mais um quarto a transformada inversa de um sobre S menos um menos um sobre dois a transformada inversa de um sobre S2 mais um agendinha globo vamos lá na agendinha globo um sobre S mais um quem é que tem essa transformada inversa um sobre S mais um a um sobre S menos a é exponencial de a T então o a aqui é menos um um sobre S mais um exponencial de menos T muito bem então aqui eu já vou ficar com divido esse cara aqui menos um quarto exponencial de menos T aqui eu terei um quarto um sobre S menos a já é exponencial de a T então um sobre S menos um exponencial de T menos um sobre dois olha um sobre S2 mais um já dá direto o seno de T né porque o seno de a T é a sobre S2 mais A2 aqui o a é um então você encontrou a transformada de Laplace inversa aqui se você quiser você pode botar um quarto em evidência tá certo se você tiver um tempo à toa não tem o que fazer da vida você bota aqui exponencial de T menos exponencial de menos T menos um sobre dois por seno de T gente esse cara aqui se você multiplicar embaixo por e botar um dois aqui esse cidadão vira o famoso famoso seno ou cosseno hiperbólico? seno hiperbólico de T então se você quiser reescrever isso aqui você vai ficar com dois sobre quatro que é um sobre dois seno hiperbólico de C exatamente é isso tá bom qualquer critério é critério né e isso serve inclusive quando você se casa né casa com a moça ou com o rapaz seguindo qualquer critério desse só pra ficar com dois senos ou com dois cossenos mas deu ficou professor estava certo aqui estava certíssimo da Silva é porque as vezes você vai olhar no livro e vai dizer professor eu não achei porque eu achei o seno de T então mas é a mesma coisa é um caminhão cheio de japonês é a mesma coisa tá bom bom esse é um pedacinho do mundo da lista vamos vamos compartilhar a tela aqui vamos o que você está fazendo a lista professor porque a lista é a base da prova né então a prova vai ser opa cheguei agora em EDO agora da nossa agora chegou gente esse é o primeiro ano do resto da sua vida 9,25 será que esse negócio do covid vai passar cara será que a gente vai ter a maioria de políticos honestos nesse país algum dia maluco os caras faturando em 5 mil por cento equipamento hospitalar 5 mil por cento lá no fim dos cafundórios juros ele está matando as pessoas não tem critério rapaz 5 mil por cento 5 mil por cento e se irrita ainda quando o repórter vai fazer a apuração então esse é o primeiro ano do resto das suas vidas da vida de vocês vamos fazer em função disso né vamos fazer aqui um exercício aqui seria resolver uma edo aqui tá bom vamos pegar uma aqui da vida eu nem vou usar essas funções esquisitas não vou fazer um exemplo depois a gente vai pra lista vem comigo aqui olha vem comigo vamos parar o top share aqui vamos parar gente chegou a prova tem lá uma edo só tem tem edo são duas linhas mais 3y mais y aí ele coloca aqui a função degrau 1 1 1 de t então isso é uma equação diferencial linear de ordem 2 coeficientes constantes mas o forçamento dela ou seja o termo independente ele é descontínuo é uma função degrau depois a gente vai fazer formas mais complicadas onde você tem uma onda quadrada e tal por enquanto é só função degrau e aí ele coloca fala aqui que o y de 0 é 0 e o y de 0 também é 0 pronto se não der as condições iniciais não dá pra resolver isso é um problema de valor inicial tá problema de valor inicial é uma equação diferencial com as condições iniciais plenamente dadas então resolver nem adianta tentar aqueles métodos pé de boi que a gente tinha antigamente porque essa função é descontínua demais então eu faço o que? olha eu pego a minha equação diferencial e aplico a transformadora de laplace dos dois lados eu vou omitir o texto na área das vezes aí tá não faz diferença nenhuma gente a transformadora de laplace do y são duas linhas diz a fórmula na minha tabelinha ó minha tabela de transformada de laplace ó a tabela aqui ó transformada de laplace se tá em algum lugar aqui não tá existe ah tá aqui ó ó ó do y y só que esse cara é zero e esse é zero o problema foi dado se fosse um qualquer coisa você faria então a gente tá dando só S2L de y por sua vez por sua vez a transformadora de laplace do y linha é essa transformadora de laplace do y menos o valor do y linha no zero perdão menos o y de zero perdão menos o y de zero tem linha aqui não tá então como esse cara é zero vai ser só S transformadora de laplace do y e a transformadora de laplace do y é transformadora de laplace do y então se você vem aqui olha a partir desta equação substituindo esses dados esse cara vai ser o que S2 L de y mais 3 y linha é S L de y mais L de y e isso dá a L da U1 que é a função degrau unitário a partir do 1 agora eu vou lá para eu vou lá para a minha tabelinha novamente a degrau unitário UC dar exponencial de menos C S sobre S o 1 é exponencial de menos S sobre S então aqui vai dar exponencial de menos S sobre S gente é só botar o L de y em evidência aqui você vai obter S2 mais 3S mais 1 é exponencial de menos S sobre S então daqui vai sair o valor de L de y que eu vou puxar para outra página o valor de L de y está para outra página L de y vai ser exponencial de menos Z sobre S e eu que está multiplicando aqui passa para lá dividindo 1 sobre S2 mais 3S mais 1 gente a Y então função de T a solução procurada vai ser sabe o que? a transformada inversa esse L é o mesmo transformada inversa desse salseiro aqui exponencial de menos S em cima S sobre S2 mais 3S mais 1 e cabe a você descobrir quem é essa transformada inversa não está pronto dá para encontrar a função ou se dá ok vamos encontrar essa função cara então você tem que calcular a transformada inversa exponencial de menos S sobre S S2 mais 3S mais 1 tá posso dar uma dica posso dar uma dica esquece esse cara num primeiro momento vai ser fácil de introduzi-lo calcula primeiro a transformada inversa do mundo sem ele S S2 mais 3S mais 1 calcular primeiro isso professor como é que eu calculo essa transformada de Laplace essa aqui inversa é só você fazer decomposição em frações parciais 1 sobre S S2 mais 3S mais 1 gente chato demais você tá achando imagine eu o que que eu tenho aqui S2 mais 3S mais 1 isso aqui dá pra quebrar quando você vai fazer uma decomposição em frações parciais você tem que ver se isso aqui tem raiz real né o S seria menos B mais ou menos raiz de B2 menos 4 9 menos 4 sobre 2 opa tem raiz real sim é horrível mas tem fazer o que né rapadura é doce mas é dura tá vendo a raiz ali não é verdade S2 mais 3S mais 1 você tem menos 3 mais ou menos raiz de 9 menos 4 ou seja menos 3 mais ou menos raiz de 5 sobre 2 né então uma é menos 3 menos raiz de 5 e outra é menos 3 mais raiz de 5 esse cara aqui ó S2 mais 3S mais 1 você vai escrever então você tem uma raiz aqui ó X1 A1 A2 sei lá vamos chamar de A1 A2 aqui no primeiro momento tá certo o A1 é o positivo o A2 é o negativo tanto faz o que importa é que dá pra você decompor assim ah mas quem é A1 quer A2 daqui a pouco você vai ver desculpa S1 S menos A1 S menos A2 por que menos professor? porque são as raízes tá menos pra que se anule no A1 e se anule no A2 eu não vou escrever quem são A1 e A2 ainda porque deixo pro final lá eu substituo só chama de A1 e A2 agora fica bem mais simples escrever o que importa é o seguinte olha só dá uma olhada aqui com o tio Bruno ó isso aqui vai ser um A sobre S concorda ó A sobre S mais um B sobre S menos A1 por isso que eu não vou ficar escrevendo raiz de raiz de raiz mais C sobre S menos A2 né pra satisfazer a sua vontade a minha também o A1 é menos 3 mais raiz de 5 sobre 2 e o A2 é menos 3 menos raiz de 5 sobre 2 mas não vou ficar escrevendo aqui vai ficar muito grande vai dar pra calcular transformando de la passa inversa igual só substituir no final tudo isso são manhas que a gente vai aprendendo hein então olha só deixa eu deixa eu colocar aqui de novo deixa eu transplantar uma questão de 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 questão de ordem eu vou botar aqui ó A S menos A1 já volto tá só um segundo S menos A2 mais B S S menos A2 mais C S S menos A1 então vou explicar pra vocês eu decompus assim 1 sobre esse cara é A sobre S B S menos A1 C S menos A2 A1 e A2 são dados nomes aqui é claro que 1 vai ser A S menos A1 S menos A2 mais B S S menos A2 aqui está mais C S S menos A1 aqui está tá bom? então falta descobrir quem são A B e C aí você sai fazendo as contas por exemplo primeira coisa que eu vou substituir pega as três raízes ó o S é igual a zero quando você substituir o S é igual a zero vai matar aqui e vai matar aqui vai sair de cara o A o A ó 1 é igual a A menos A1 vezes menos A2 A1 vezes A2 então já sai o A gente eu até sei quem é A1 vezes A2 nem vou fazer a conta você se lembra das equações de segundo grau quando você tem ó X2 X2 menos S X mais P igual a zero isso te lembra alguma coisa? te lembra? fala comigo aí eu não tô falando de S de 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 Laplace não quando você tem lá a equação segundo grau tô puxando lá do tempo e no espaço lá do seu professor dedicado lá olha só isso aqui é soma das raízes e esse é o produto das raízes produto das raízes lembra disso? por exemplo se você tem ó X2 menos 5X mais 6 é igual a zero se você fizer a conta as raízes são 2 e 3 aqui é menos a soma 2 mais 3 aqui é o produto menos a soma aqui é o produto 2 vezes 3 seja franco comigo seja muito franco ou franca ou as duas coisas você já viu isso na vida? quem nunca viu isso? beleza todo mundo já viu que mal é leve então eu não preciso de fazer a conta meu irmão A1 vezes A2 é o produto das raízes tá certo? qual é a equação que gerou o cara? S2 mais 3S mais 1 gerou as raízes então S2 a soma é menos 3 e o produto é 1 então A1 vezes A2 é 1 S2 é que é menos a soma mais o produto o produto é 1 então o produto é 1 senão você faz a conta quando aqui já sai que o A é 1 ora meu não é tão complicado assim não né? agora você pega a mesma bagatela aqui e substitui outro valor uma das raízes S é igual a 1 por exemplo eu não botei as raízes aqui porque tá muito chato então aqui ó do lado esquerdo 1 sempre 1 né? quando você faz o A1 more esse more último você fica com B tá certo? vezes A1 e aqui é A1 menos A2 gente se você quiser você já pode falar de cara ó o A1 o A1 é menos 3 mais raiz de 5 né? e o A2 é menos 3 menos raiz de 5 então quando você fizer A1 menos A2 você vai ter menos 3 menos menos 3 você parte e morre você vai ter raiz de 5 menos menos raiz de 5 você vai ter 2 raiz de 5 sobre 2 isso vai dar raiz de 5 nesse pedaço aqui é raiz de 5 mas deixa assim deixa assim você pode fazer essas contas todas é isso que eu quero dizer mas não as farei pra não ficar muito enrolado nesse momento A1 A1 menos A2 repetindo ciência temos temos de que dá pra fazer gente o último cara essa é igual a 2 aí você vem na equação aqui arriba ó 1 aí morre esse cara morre esse cara e o C dá A2 vezes A2 menos A1 então o C eu inverso isso aqui C1 sobre A2 vezes A2 menos A1 você não falou que o nascimento do outro o nascimento do outro quando você tem dois caras tem três aqui de ordem tá de qualquer forma calculou A, B e C calculou? calculou então considere os calculados né considere os calculados tá bom? ah professor mas eu queria substituir substitui cara fica à vontade vai dar raiz de 5 pra caramba aí fica à vontade então já já temos A, B e C já temos já calculamos então agora a minha transformada de Laplace inversa que você estava calculando S S2 mais 3S mais 1 já tem aqui calculada já a gente tinha feito com A sobre S tá certo? né só pra lembrar aqui como havíamos feito é só você pegar a página A sobre S B sobre S menos A1 C sobre S menos A2 então vou colocar aqui mas assumindo que já temos calculado os caras mais B sobre S menos A1 mais C sobre S menos A2 lembrando que a boa notícia é que o A é 1 né mas tudo bem tanto faz A, B e C estão calculados gente gente eu falei que a gente tinha no problema original a nossa solução tem esse exponencial aqui né tentelhando eu já falei esquece esse cara por enquanto calcula só sem exponencial então vamos terminar o que a gente se propôs a fazer vamos calcular sem exponencial exponência aqui ó A transformada inversa de 1 sobre S quem é? é 1 é isso? transformada inversa de 1 sobre S não me lembro professor share screen aqui ó tabelinha de transformada de Laplace olha quem tem a transformada 1 sobre S é transformada de 1 então a transformada inversa de 1 sobre S é 1 maravilha aqui eu tenho B ó o B aqui mas eu já sabendo que já está calculado 1 sobre S menos A1 não me lembro professor não se lembra ó 1 sobre S menos A exponencial de AT ah tá então 1 sobre S menos A1 é exponencial de A1T onde o A1 é aquela raiz lá menos 3 mais raiz de 5 sobre 2 o C aqui ó 1 sobre S menos A2 exponencial de A2T poxa então tranquilo tranquilo né lembrando mas eu vou encher o saco com isso mas lembrando que A1 e A2 estão calculados aqui tá uma questão de espaço aqui na minha folha professor mas então tudo bem você já calculou a transformada inversa desse cara mas tinha um exponencial aqui ó o meu Y de T meu Y de T ele é transformado em inversa não é dessa aqui é da exponencial de menos S vezes esse cara aqui que você calculou e aí como eu passo desse cara sem exponencial pra esse cara com exponencial hum você vai usar uma formuletazinha que a gente usamos que a gente fizemos que nós fez hoje transformada diz o seguinte olha se você tiver olha atenção se você tiver uma transformada de Laplace aqui se ela aparecer multiplicada por menos CS então é porque isso foi a transformada de Laplace não da F mas da função degrau aplicado na F atrasada em C hum então esta função que surgiu aqui tá vendo essa função aqui eu vou chamá-la de F de T que é sem a exponencial só que a transformada de Laplace dela apareceu multiplicada por exponencial de menos S ah então isso é a transformada de Laplace na verdade não é dessa função é da função atrasada vezes a função degrau quem é o C aqui? o C aqui é 1 ah então é o 1 de T vezes esta função que você calculou sem a exponencial atrasada em 1 então o resultado vai dar por isso que eu falei calcula sem exponencial cara depois calcule sem exponencial calcula sem exponencial depois pra colocar exponencial você multiplica ao colocar exponencial você multiplica pela função degrau dado por esse C que é o coeficiente do menos S e pega a sua função calculada sem a exponencial e atrasa no C da função degrau no caso 1 então por exemplo aqui a exponencial de menos S o C é 1 calcula sem a exponencial depois você pega a função que você calculou sem a exponencial atrasa em 1 e multiplica pela função degrau só isso então a resposta a nossa solução aqui é função degrau 1 de T vezes esta função aqui atrasada em 1 então você vai ter aqui no lugar do T você vai colocar T menos 1 o B que você já calculou lá atrás exponencial de A1 em T menos 1 mais C que você também já calculou lá atrás eu não vou colocar aqui se não ficar muito grande no lugar do T T menos 1 essa é a resposta A, B e C repito pela bilionésima vez já estão calculados então essa é a sua função em forma de T então assim fundamental fundamental você se tocar nessa dica que eu dei não deixa a exponencial te enrolar calcula sem fazendo frações parciais calculou para botar a exponencial na jogada você multiplica pela função degrau e atrasa o tempo no valor correspondente ao coeficiente do menos S e aí Zerfni ou seja eu usei essa expressão aqui muito bem esse foi um exemplo esse aqui eu tenho que escanhar e mandar para vocês para você poder acompanhar então terminando aqui professor oi cara pode falar e com uma dúvida ali no final esse F de S ele é o a transformada de Laplace de F exatamente mas aí a exponencial não está fora disso aí tá e o produto ao incluir a exponencial ao incluir a exponencial não vai mais ser a F vai ser a F em T menos C vezes a função degrau então aqui o que acontece na minha na minha maneira de fazer esse é o F de S mas essa função não é a transformada de Laplace da minha resposta da minha resposta eu tenho que incluir exponencial mas eu estou chamando isso aqui de F de S para essa função aqui essa não é a resposta do problema porque a resposta do problema tem exponencial de menos T ainda menos S ainda então como é que eu passo daqui para incluir exponencial para chegar na resposta do problema é simplesmente você calcula essa e aí para incluir exponencial você multiplica pela função degrau e pega essa resposta e atrasa em 1 acho que eu entendi mas eu ainda fiquei com dúvida como esse exponencial pode entrar no transformado nessa transformada de Laplace que a gente quer sendo que o produto das transformadas não é transformada do produto entendeu você entendeu essa expressão aqui essa expressão você entendeu mas eu não estou fazendo produto eu não estou fazendo produto veja bem essa expressão aqui que é transformada de UC vezes F em T menos C transformada de Laplace isso aqui eu não estou falando que isso é o produto das transformadas o produto dessa transformada aqui é exponencial de menos SC sobre S eu não estou falando que isso não estou falando que isso aqui seja o produto eu estou falando que a transformada da Laplace disso aqui é exponencial de menos SC vezes a transformada de F isso é uma regra a gente demonstrou foi uma conta que eu fiz hoje então se você ao invés de botar o L do lado de cá passar ele para lá como negativo se você escrever isso em termos de transformada inversa você vai estar dizendo o seguinte a transformada inversa exponencial de menos SC vezes a transformada da F é igual a UC vezes a F em T menos C essa é a mesma relação que essa em vermelho aqui só que ao invés de escrever em termos de transformada direta eu passei essa para cá como transformada inversa mais nada as duas dizem a mesma coisa vou dar um outro exemplo a transformada do cosseno de AT é S sobre S2 mais A2 eu posso escrever assim mas também posso escrever que a transformada inversa de S sobre S2 mais A2 é o cosseno de AT posso escrever assim também então se você aceita essa relação essa outra é simplesmente passar o L para o outro lado passei para cá só que ele passa com um sinal negativo passa com uma função inversa né se F de X é igual a Y X é o F menos 1 de Y é isso que eu estou usando ah tá então por exemplo mas a sua pergunta é boa cara pergunta não é ruim não porque esse é um ponto delicado esse é um ponto delicado por exemplo se você tem S sobre S2 mais A2 vamos fazer um exemplo concreto aqui S sobre S2 mais 1 aí eu vou multiplicar isso aqui por exponencial de menos PS eu quero saber qual é a transformada inversa disso aqui esse assunto é super delicado tá super delicado não é pouco não estou falando isso numa boa mesmo quando é fácil eu falo você sabe que é aí o que eu falo para você olha você quer calcular a transformada inversa de exponencial de menos PS S sobre S2 mais 1 aí o que eu falo para você primeiro esquece a exponencial então você primeiro olharia só para essa aqui essa aqui né a transformada inversa do S sobre S2 mais 1 é o cosseno de T ok é o cosseno então essa aqui faz o papel da minha F de S essa é minha F de S então a transformada inversa disso aqui é o que é você pegar a função que gerou isso que função que gerou assim exponencial foi o cosseno aí você vai atrasá-la em Pi e vai multiplicar isso pela função degrau o Pi pronto resolveu por isso que eu falo você pode jogar exponencial fora num primeiro momento e aí para voltar com ela você não está multiplicando pela transformada inversa das duas coisas não não é isso porque a transformada inversa de exponencial de menos Pi S não é essa função não é o Pi e a transformada inversa disso aqui não é o cosseno de T menos Pi é o cosseno de T existe alguma coisa para a transformada inversa do produto quando um dos fatores é exponencial e essa coisa que existe é exatamente essa aqui em azul aqui que também está na sua tabela aí e quando você tem uma transformada de alguma coisa conhecida vezes a exponencial de menos S então existe alguma coisa que vai resultar num produto mas não é transformada inversa de uma vezes a transformada inversa da outra não se você tiver transformada de alguma coisa conhecida vezes a exponencial de menos S a inversa total disso aqui vai ser pega essa coisa conhecida atrasa em si e multiplica pela função degrau o C aí sim você vai estar bem então por exemplo como repetindo aqui S sobre S2 mais 1 exponencial de menos Pi S S sobre S2 mais 1 é do cosseno ah tá então vai ser cosseno não vai ser cosseno atrasado em Pi vezes a função degrau em Pi outro exemplo aqui então a gente usou essa teoria ali outro exemplo imagine você que você está calculando transformada inversa tá certo exponencial de menos 2S tá certo sobre S ao quadrado que diabos é isso aí eu falo pra você esquece a exponencial no primeiro momento você sabe qual é a inversa aproximada inversa do S2 você vai lá e fala assim eu vou olhar lá na tabela vou olhar lá na tabela ó T a N é N fatorial sobre S N mais 1 então se você fizer N igual a 1 transformada do T dá 1 sobre S2 opa então isso aqui é o T nossa transformada inversa desse cara aqui é T beleza então você tem a transformada inversa você tem a transformada do T vezes a exponencial ah tá então você vai pegar e você vai pegar a sua função T e vai atrasar ela em 2 acabou? não falta multiplicar pela função degrau o 2 pronto agora tá certo vamos ver um outro exemplo mas da onde saiu isso? foi a forma que eu demonstrei no início da aula gente tá vamos ver um outro exemplo aqui perdão vamos pegar um outro exemplo interessante aqui é só um segundinho exponencial zero de menos pi sobre 4 S S vezes é beleza gente vai com Deus eu vou lá e acabou ela que pena 1 é bota aqui 1 sobre S2 mais 9 obrigado a vocês obrigado mesmo só pra fechar último você fala assim gente a transformada eu tenho alguma coisa multiplicada pela exponencial deixa a exponencial de lado olha a transformada inversa de 1 sobre S2 mais 9 a gente até já fez isso dá o seno de 3T tá sobre 3 e se você fizer o seno de 3T dá 3 sobre S2 mais 9 então como não tem o 3 dessa então você fala assim opa essa aqui eu sei eu vou pegar essa função e vou atrasar ela em pi sobre 4 então no lugar do T eu vou botar T menos pi sobre 4 e aqui eu vou multiplicar pela função de grau unitário o pi 4 pronto calculou a transformada inversa foi excelente essa pergunta valeu amigo porque ela gerou uma porrada de exemplos interessantes que a gente vai continuar usando eu vou ter que encerrar por aqui porque o tempo acabou vocês tem outras aulas não quero atrapalhar vocês mas a minha promessa é descanear isso e mandar pra vocês em seguida beleza? vou deixar vocês indo embora vamos com Deus Deus abençoe a todos até a próxima